E aí pessoal, tudo bem? Aqui Marcos Piangers, autor do livro O Papai é Pop, que incentiva você, homem, a participar mais da vida em família. Eu tô aqui pra responder as suas dúvidas sobre criação de filhos, sobre paternidade, família. A pergunta da Pink é a seguinte, meu pai é polipolar, mais do que bipolar, e ataca verbalmente, humilha a minha mãe, e desrespeita a família toda. Como é que eu faço, Piangers? Ligo pra alguém? Seria melhor nesse caso não ter o pai presente? Será que o trauma vivido por todos vale o sacrifício? Você acha que um homem pode mudar depois de ter filhos já com 33 anos? Pink, eu acho que sim, eu acho que todo homem pode mudar. Infelizmente a gente aprende muito e muda só com duas razões, incentivo e dor. É a clássica, utilizada por toda a bibliografia empresarial, inclusive, cenoura pra fazer o cachorro correr e vara pra machucar e fazer a gente correr também. Então a gente só se transforma, a gente só muda quando a gente tem algum incentivo, muito importante, quando você só faz musculação quando você tem um incentivo de se ver mais saudável, ou quando você tem alguma dor, algum problema de saúde, aí você vai pra academia, aí você vai se transformar, vai transformar a sua vida pra ter uma vida mais saudável. E aí eu tô dando o exemplo físico, mas funciona da mesma forma, por exemplo, emocional, de comportamento. A gente só muda se a gente tiver um incentivo, se a gente perceber que a gente tem alguma vantagem mudando, ou se a gente tem alguma grande dor. Então eu percebo que homens mudam, mudam sim lá pra frente, quando se relacionam com uma mulher que não aceita ele daquele jeito, sabe? Eu tenho um amigo que com 40 anos, 40 e poucos anos, teve um outro relacionamento e teve um outro filho, e a mulher foi muito contundente, dizendo, cara, você é desrespeitoso, você não é legal, no começo do nosso relacionamento você era cordial, respeitoso, cavaleiro, e agora você se tornou uma pessoa desagradável. E o cara percebeu que ia ter que ficar longe do filho, se separasse desse relacionamento, e se transformou pra poder ficar perto do filho e pra poder estar perto da esposa. Então a gente percebe que ele teria uma dor ali, que ele teve um incentivo de estar perto do filho, e se esforçou pra ser um novo homem, pra ser um homem participativo. Já vi várias pessoas também mudando depois da separação. Vários homens me contaram que depois que se separaram, perceberam, cara, o que eu fiz, perdi tudo, e se tornam pessoas melhores, mais respeitosas, mais... Então, Pink, não é fácil. O comportamento humano, ele é realmente complicado, e por isso a gente tem uma série de ciências, a psiquiatria, engatinha pra tratar das pessoas, e especialmente os homens que falam menos dos seus sentimentos, que se abrem menos com as pessoas, e consequentemente lá na frente vão ter mais depressão, mais suicídio, mais frustrações, e isso é muito triste. É triste ver como nós, homens, a gente tem um comportamento autodestrutivo. Então, desejo boa sorte, espero que eu tenha ajudado de alguma forma, esclarecendo qual é o processo, mas é difícil, é difícil a sua situação, e desejo do fundo do meu coração que talvez esse vídeo toque o seu pai, talvez esse vídeo aqui toque um outro homem, que não entende por que o relacionamento está mal, que não entende por que ele vai se separar e ficar longe dos filhos, que não entende por que tanta gente cobra uma mudança dele. Você precisa mudar, porque a gente vive num novo momento, um novo momento em que os homens precisam sim se readequar, precisam sim se redesenhar e se reconstruir. Boa sorte, que você seja feliz, é só isso que eu quero. Se você tem alguma pergunta, mande pra pergunteopangers.com.br. A gente se vê no próximo vídeo. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. Ah, e não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o que você achou do vídeo. E pra estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado. E até a próxima.